Se chamou de bagunça, eu chamo de projetos na fila. Será pra ser uma cabeça? Agora já foi. Então, saiu outro trailer de Doctor Who. Eu disse que era difícil ser Rúvian. Na verdade, não é difícil, não. É uma maravilha ser Rúvian, porque a BBC ama a gente. Fato. Meu Deus, já tô com a olheira de novo. Ridícula. Sabe por que eu tô com essas olheiras? Eu tô trocando o dia pela noite. Eu tô uma puta vampira. Ó, vampira puta. Não sei. Não, não tô puta. Eu tô tão feliz com esse trailer, gente. Vamos direto pro trailer. Gemidão do Doctor. Mas como tem gemidão do Doctor, hein? Dá dó pra ficar na casa. Gente, eu tô apaixonada. Porque eu já tinha visto a foto, mas agora que eu vi no trailer, eu tô apaixonada pela Sonic Screwdriver nova. Eu já quero, eu vou trocar a minha Sonic Screwdriver, aliás. Esse é um cosplay que eu já quero fazer, né? Da Doctor. E eu definitivamente vou baixar esse áudio do gemidão da Doctor. Vai ser o novo gemidão. Os Rúvians vão amar. Vou passar esse áudio pra todo mundo. Tchau. Tchau. Obrigado.